Minha Nossa Senhora, que venha a ser isso? Quem vem lá? Sou eu, cumpade. Anjo Rock. Meu Deus, é o cumpade Anjo? Já chegam? Bom dia, cumpade. Ei, nossa caridade, cumpade. Larga essa vida para tomar juízo. Isso não é vida para um homem como você, não. Deixa os anseios para depois, cumpade. Aqui bem perto está com o cartelado Lampião e o resto do bando. Tudo com fome e sede. E peço a preparar uma comidinha para o modo de nós comer, para não se acabar tudo. Eu quase insisto. Minha Nossa Senhora. Já chega, homem. Vou mandar matar uma criação para o modo de dar de comer os seis. Vão os outros chegar cá. A fazenda está segurada. E aí, vamos lá. Viva! 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 Boa tarde, Capitão. Estamos com sede. Entra, Capitão. Vou mandar servir o senhor. Primeiro o menino. A mulher. Depois eu bebo. Também tem dois cachorros aí. Que precisa de beber e comer. Tá certo, Capitão. Pode deixar que eu vou cuidar disso agora. Se assente. Descanse. O Capitão tem mais compaixão desse cachorro de Maria. Do que de nós. Pelo espelho, pelo outro. O da mulher. E, Tirana? Queres ver a briga? Olha só. O que é que tu vai fazer, homem? Espia só. O que é que tu vai fazer com esse osso, homem? Capitão. O cachorro de neném vai me matar o de Maria. Tu vai deixar, homem? Vai fazer nada, não? Vai fazer nada, não? Pera aí que eu já resolvi, hein, Gerinho. Parta de graça. Solta, moleque. Eu vou matar essa desgraça. Lampião! Eu sempre lhe respeitei. Mas se você matar o cachorro de neném. Eu te meto uma bala na cara. Eu te meto uma bala na cara. É o quê, Luiz? Tá me desaforando, cabra. Lhe consinderei até hoje. Já perdi meu pai. Minha mãe. Só tenho essa mulher. Que é do meu agrado. E ela quer bem se animar. Capitão. Te asseguro. Se você atirar nele, eu me desgraça agora. Me desgraça agora. Que é isso, cabra? Não baixa a desgraça da seca. Da fome rolando perseguindo no dia e noite. Vocês ainda querem se desgraçar para dar gosto ao cão? Já sossegue? Baixa essas armas. Baixa as armas. Já me dizia o compadre senhor Pereira. Mulher e menino no bando não pode prestar. Ah, pois eu cumprimento o entendimento do compadre Pereira. Mulher. Menino. E cachorro. Acho que tem desgraça foi do seu capricho. Agora aguente. E siga seu caminho que eu sigo o meu. Pela garantia da palavra que eu te dei. Vá cuidar da tua mulher, Luiz. Vá. Vá cuidar da tua mulher, Luiz. Vá. Tchau. 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 Obrigado.